E aí, galerinha, venha curtir a garopa do funk! Sou docinha que nem fruta, sou quadrada, sou bochuda Não sou mulher, melancia, sou a mulher rapadura Eu disse dura, dura, sou a mulher rapadura Eu disse dura, dura, sou a mulher rapadura Se quiser experimentar, pode vir que eu sou bacana Eu te dou minha rapadura e tu me dá sua banana Eu disse anda, anda, me dá sua banana Eu digo dura, dura, eu te dou minha rapadura Eu disse anda, anda, me dá sua banana Eu digo dura, dura, eu te dou minha rapadura Dizem Harrison, agora eu quero ver o funk da rapadura Misturado com a batida do lotão Essa mina quando passa, me chama atenção É a fruta mais gostosa que eu achei, eu não sei O sujeito atraente me faz enlouquecer Não existe outra fruta mais gostosa, é você Essa mina quando passa, me chama atenção É a fruta mais gostosa que eu achei, eu não sei até O sujeito atraente me faz enlouquecer Não existe outra fruta mais gostosa, é você Sou docinha que nem fruta, sou quadrada, sou bochuda Não sou mulher, melancia, sou a mulher rapadura Eu disse dura, dura, sou a mulher rapadura Eu disse dura, dura, sou a mulher rapadura Se quiser experimentar, pode vir que eu sou bacana Eu te dou minha rapadura e tu me dá sua banana Eu disse anda, anda, me dá sua banana Eu digo dura, dura, eu te dou minha rapadura Eu disse anda, anda, me dá sua banana Eu digo dura, dura, eu te dou minha rapadura Essa mina quando passa, me chama atenção É a fruta mais gostosa que eu achei, eu não sei até O sujeito atraente me faz enlouquecer Não existe outra fruta mais gostosa, é você Essa mina quando passa, me chama atenção É a fruta mais gostosa que eu achei, eu não sei até O sujeito atraente me faz enlouquecer Não existe outra fruta mais gostosa, é você É a fruta mais gostosa, é você O que é isso?